Só uma dica especial hoje pra você que lê bastante e sente cansaço visual. Fica ligado! Olha, muitas vezes você está lendo um livro, um texto, durante algum tempo e sente suas vistas cansadas. O que acontece é o seguinte, os músculos da visão, os músculos ciliares, são os músculos que captam o texto, enviam para o seu cérebro fazer o registro da informação, eles ficam tensionados. Se você apertar as suas mãos aí, você vai sentir seus músculos tensionados. A visão é a mesma coisa, né? Tá usando a visão, existe essa tensão visual. Isso provoca um cansaço visual. A gente recomenda que a cada uma hora de leitura, você faça uma pausa e olhe pra longe, pro lugar mais distante que seus olhos conseguirem enxergar, aquele prédio, aquela árvore, o horizonte, uma antena. Porque quanto mais longe você conseguir enxergar, você faz o que? Aqueles músculos que estavam tensionados, eles são agora liberados, eles estão soltos, eles estão relaxados. Então é muito importante que você, nos intervalos de leitura, você dê esse descanso visual e olhe pro ponto mais distante que você conseguir enxergar. Isso vai fazer com que seus olhos descansem e você tenha pique, energia e foco pra seguir por mais uma hora de leitura, onde você faz um novo intervalo, ok? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixe aqui nos comentários e não esqueça também de curtir a nossa página, ativar a notificação pra que você sempre receba as dicas em primeira mão. Boa leitura, bons estudos, sucesso pra você!